Eu sei que você anda distante de mim Tente te encontrar, você não está lá, aqui Eu estou tão sozinha, meu bem Por onde você anda, leve-me a olhar Caminho por sua praça, carinho por seu abraço Beijinho, descanso pra te agradar Deixa de ser palhaço, pedindo por jeito eu faço Mas saiba que meu desgosto não vai acabar Posso não saber o seu segredo Posso não chamar sua atenção Posso acreditar em suas mentiras Posso até cair de tentação Posso já não ser o que eu queria Posso até viver sem alegria Mas não posso arrancar meu coração Caminho por sua praça, carinho por seu abraço Beijinho no meu desgosto Beijinho no meu desgosto pra te agradar Deixa de ser palhaço, pedindo por jeito eu faço Mas saiba que meu desgosto Beijinho no meu desgosto Beijinho no meu desgosto